Meu irmão e minha irmã, hoje, quarta-feira, dia 7 de junho, vamos escutar o que nos diz o Evangelho do dia de hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição, se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Por que os sete se casaram com ela? Jesus respondeu, acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdas as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste-os no livro de Moisés, na passagem da Sarçardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, já desde alguns dias nós vemos escutando, querem pegar Jesus, querem colocar Jesus em uma armadilha. Hoje, o grupo dos saduceus, para os quais a ressurreição foi sempre motivo de discussão e desentendimento. Criam este caso hipotético, absurdo, desta mulher e dos seus sete maridos, e querem saber a respeito da ressurreição. Para eles, a vida futura, depois da morte, era uma continuação desta vida. Porém, querem pegar Jesus de um jeito ou de outro. Jesus, aproveitando-se da situação, nos explica o que de fato é a ressurreição depois desta vida. Primeira coisa, não é uma continuação desta vida presente mundana. A vida é transformada antes, uma nova vida nos é dada depois da morte. Nesta vida futura, o tempo, as situações, as circunstâncias deste mundo, não chegam nem aos pés de tudo aquilo que será a vida futura. Aonde nos diz Jesus, os homens e as mulheres serão como os anjos, com corpos e com vida, e em situações novas e inimagináveis para nós, que estamos ainda nesta vida. Meu irmão e minha irmã, nós temos que nos preocupar, não como será a vida futura, mas se nós vamos chegar a esta vida futura. As leituras de hoje, especialmente a primeira leitura, nos falam de Tobias e de Sara. Duas pessoas que, apesar de todos os sofrimentos, dificuldades, Tobias ficou cego, Sara, toda uma vida conturbada, nunca deixaram de encontrar em Deus a consolação para os seus problemas. Nunca se lamentaram, abandonaram a fé em Deus, esperaram a resolução, a solução, a vida nova que Deus lhes estava preparando. É como aquela história do burrinho, que já velho, sem muito mais serventia por o seu patrão, o patrão decidiu jogá-lo dentro de um poço. Depois decidiu enterrá-lo, pensando que iria matá-lo, sufocando-o com a terra que jogava. O burrinho, porém, percebeu que cada vez que recebia uma pasada de areia nas costas, se ele se sacudisse, a terra caía nos seus pés e ele, devagarzinho, devagarzinho, ia subindo naquele poço, até que saiu do poço. Os problemas na nossa vida são da mesma maneira. Deus os permite, Deus permite que às vezes joguem pasadas de terra nas nossas costas, para que a gente se sacuda, suba em cima daquela terra e vá chegando cada vez mais perto de Deus. Que este seja o intuito dos problemas na nossa vida, degraus para que nós possamos chegar cada vez mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe sempre e de um modo muito especial nesta manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.